Olá, tudo bem? Eu sou Rocinho Macedo e você está prestes a ouvir as 12 melhores poesias de Cordel engraçadas. Muita coisa legal pra você dar muita risada aqui no canal do YouTube Tonho dos Coros. Você vai rir demais, tá muito legal. E a gente queria muito que você se inscrevesse no canal, não é, Tonho? É isso aí, meu filho! Se inscreva no canal, esbaforido! Deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário que é importante pra nós. Pois é, é só o volume 8 e a gente tem muito mais pra você. Se você está no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva no Tonho dos Coros Podcasts, tá certo? No seu aplicativo de áudio favorito. É muito bacana pra que você possa receber todos os dias da semana. Tem uma coisa diferente, tem piada, tem pegadinha, tem poesia, tem café com Tonho, muita coisa legal pra você. Então, também se inscreva no nosso, no nosso Tonho dos Coros Podcasts. É Podcasts, meu compadre Rocine. Então, vamos lá, dá muita risada. Doze melhores poesias de cordão engraçada, humor em poesia. A família Pinto. Eu vou homenagear, através dessa poesia, a família Pinto, que, sem nostalgia, tive o orgulho de conhecer e agora vou apresentar todos eles pra você. Tem o caçula Inácio Pinto, pequeno recém-nascido. Inocêncio Pinto, com quatro anos, novinho e introvertido. Com seis anos, cresce o Pinto, entendendo tudo que é dito. Jacinto Pinto, com dez anos, mal educado e atrevido. Eita, família pra ter macho, macho mole, macho duro, macho vai e macho vem. Se gritar, pega o macho dos Pinto, não fica ninguém. Com quinze anos, Armando Pinto, um rapaz muito elegante. Gastão do Pinto, vinte anos, um moço interessante. Com vinte e cinco, valente Pinto, um homem muito importante. Mas ainda não acabou, tem Pinto pra todo lado, Pinto novo, Pinto velho, Pinto forte e acabado. Amâncio Pinto, com trinta anos, já era um homem maduro. Quarenta anos, modesto Pinto, que na vida tem dado duro. Desce o Pinto, com cinquenta, só anda de óculos escuro. Com sessenta, cai o Pinto, em casa só faz barulho. Serafim do Pinto, com setenta, não tem mais o que inventar. E o que lhe resta fazer, é procurar se aposentar. E agora que acabou, procure o Pinto que sobrou, agarre e não solte mais. Se soltar e der bobeira, mulher e rameira vão correr tudinho atrás. Matuto surdo e nordestino. Um médico da capital nunca vai entender qual a doença de um matuto surdo e nordestino. Se o doutor disser, abra a boca pra eu ver. A mulher do matuto vai mandar, abra a boca, se venino. Aí ele vai dizer. Não é só a boca que tá a doer. É os óis, o reis, o vidro que veves unindo. A venta tá entupida, a goela veve arder. Os beiços tão inchados, a queixada diminuindo. O suvaco só faz feder. A tripa gaiteira veve entupindo e sem peidar, não dá pra viver. Opinião do pai. Juninho era muito educado, foi pra Zorop estudar, ligou pro pai que era estressado e começou a perguntar. Como ele era um pouco delicado, não deu pra disfarçar. Papi, eu vou pro aniversário de um amigo meu, só não sei o que é que eu dou. Ah, meu filho, dá uma bebida ao gosto seu. Ele não bebe, papi, isso eu não dou. Ah, então, uma camiseta do time teu. Ah, ele odeia futebol, isso eu não dou. Ah, então, dê um par de raquetes de frescobol. Isso eu não dou, ele machucou a mão. Que tal uma sunguinha pra ele pegar um sol? Isso eu não dou, aqui faz um friozão. Ah, então dá pra ele no teu orifício circular corrugado, ó. Isso eu não dou, presente repetido não vale não. Início da carreira. Com onze anos eu descobri que era um humorista pra valer, subi no tambor da feira e o povo chamei pra ver, juntou muita e muita gente, comecei a contar piada e o povo já impaciente, saía em disparada, mas ficou um velho senhor e eu fui logo agradecendo porque ele ali ficou valorizando o artista pequeno. O velho foi logo dizendo, esperando eu só estou que você desça daí correndo pra eu levar pra casa o meu tambor. Seios de silicone. O inventor do silicone merece ser homenageado e reverenciado por todo homem na sua prece. Pois ao longo dos anos o silicone tem se tornado um produto que toda mulher agradece. Por ter os seios pra cima firmados e não mais pra baixo apontados. Eu tive uma namorada que silicone devia ter colocado. Ela só andava desanimada pois tinha um par de seios avantajados com uma flacidez tão agravada que quando ia correr dava cada ajoelhada que os olhos ficavam inchados. E quando o show tiver vazio, o artista tem que respeitar todo o público que vai lhe ver, não importa se vai lotar ou apenas uma pessoa vai ter. Ninguém em uma carreira vai começar cheio de fã pra assistir. Vai ter que conquistar cada fã pra te seguir. E nem sempre vai poder contar com quem gosta de se divertir. Então com um show vazio pode se deparar como o primeiro que eu fiz lá em Pico I, onde duas pessoas estavam lá e eu fiz um show de uma hora e meia e elas ficaram até eu encerrar. Mesmo a casa não estando cheia e agradecer eu fiz questão, muito obrigado por vocês terem ficado aí valorizando o trabalho de um artista da região. Obrigado minha mãe Ivete e minha avó Naí. O nordeste fala nordestês. O nordestino tá espalhado por esse Brasil afora, em qualquer lugar é encontrado um nordestino que ali mora e é fácil de ser identificado. Pois é como eu vou mostrar agora. O nordestino não sai apressado, ele sai desimbestado. Nós nunca corre, nós dá é uma carreira. Nunca ficamos tímido, nós fica encabulado. Jamais ficamos solteiro, nós fica é solto na buraqueira. Nenhum de nós é sortudo, nós é muito é cagado. Nordestino não fica bravo, fica é com a gota serena ou virado. Nós não bate ninguém, senta-lhe a mãozada. Quando moramos juntos sem casar, somos amigado. Não damos bronca, nem fazemos barulho. Damos carão e fazemos o hada. Arriar dos quatro pneus é quando estamos apaixonados. Nós não somos de briga. Nós quebra o pau que é para não sair apanhado. O nordestino legítimo não percebe. Ele fica quietinho e dá fé. Ninguém do nordeste bebe. Toma uma com os amigos e com a mulher. Nordestino não dá volta, arrudeia. E quando nós vê alguém triste. Homem, tu tá com fuleiragem, é? Nordestino não é esperto, ele é desenrolado. Quando tem um carro não é novo, é primeira. Não existe nordestino rico, existe caba estribado. Nem com mau cheiro nas aquicilas. Nós tem é suvaqueira. Nenhum de nós é distraído. Nós pode ser avoado ou apombaiado. nordestino que é macho não tem diarreia. Nem é caganeira. Mil real pra fazer amor. Como todo nordestino que cresce com o sul na mente, Mané Potêncio deixou de ser menino e já na idade adolescente, São Paulo foi o seu destino. Quando chegou de repente na frente de um bordel muito fino, bateu na porta insistente e um cafetão lazarino saiu de cabeça quente. O que é que tu quer aqui? Uma sobrinha de comer ou dinheiro tu veio me pedir? Mané Potêncio falou sem tremer. Pra o senhor que é dono daqui, eu só queria lhe dizer que eu vim até aqui pra um amor poder fazer com Judite. Ela tá aí? O cafetão disse, o quê? Logo com Judite? Essa tu não pode pagar. Fica com Zefinha ou Edith, menos dinheiro tu vai gastar. Judite só vai pro duzento e na fila tu tem que ficar. Pra conhecer o encantamento dessa mulher especial. A não ser pagando trezento, aí eu dou um jeitinho já já. Mané muito educado, a mão no bolso enfiou e um dinheiro todo contado ao cafetão entregou, dizendo eu não sou nenhum lascado. Mil real paga pelo amor. O cafetão todo animado responde, doutor, faça-me um favor, sente aqui de lado, que Judite já tava esperando o senhor. Aí começaram a fornicação, Judite pra agradar fazia todas as posições, papai e mamãe pra começar, frango assado com tesão, cento e vinte pra animar, intebola gato e segura pinhão. Sem Mané esperar, ela botou em ação pro matuto se apaixonar. Quando acabaram a safadeza, Mané foi logo embora, dizendo, obrigado lindeza, me espere amanhã na mesma hora. Judite com toda esperteza e pra esperar o rico doutor, no bordel fez uma limpeza, Mané pro tenso assim que voltou, mais mil real com ligeireza ao cafetão entregou. Foi com Judite pra cama, começaram a fuleragem, parecia um casal que se ama quando findaram a sacanagem, Mané não fez nenhum drama, se retirou da estalagem, dizendo pra aquela dama, Judite dinheiro pra mim é bobagem, sem querer criar mais fama, quero amanhã de novo mais uma fuleragem. E Judite ambiciosa pra mais dinheiro ganhar, esperou muito ansiosa, Mané chegou pra pagar mais mil real pra gostosa que estava ali esperar. Depois do amor curiosa, Judite começou a perguntar, o senhor chegou todo prosa, pagou três mil pra me amar, desculpe eu me meter, mas com trinta anos de experiência que essa vida me fez ter, nenhum homem teve paciência de três dias encarregado, me procurar com decência, a não ser sendo fiado. Mas mil real sem exigência, nem tanto embriagado, qual é a sua descendência? Mané falou, eu nasci lá no Nordeste, em Picuí, na Paraíba. Judite disse, eita peste, que feliz coincidência, pois a minha irmã não mora lá. Aí Mané foi desabafando. Eu conheço, quando eu tava vindo pra cá, ela foi me procurar e me pediu confiando esses três mil pra lhe entregar. Aposta da mijada. Agora eu vou relatar a aposta de Mané Putêncio com Elmo, dono do bar, que pediu todo silêncio pra poder escutar a história de Putêncio. Mané sentou numa cadeira, tomou uma, duas e três e começou a falar besteira. Aqui jamais apostei, mas bote cinquenta na fogueira pra apostar com vocês. Tô bebo, não nego não, mas sou capaz de mijar nesse copo aqui no chão, sem sequer um pingo errar. E quem duvidar do bebão, bote cinquenta pra apostar. Elmo doido pra ganhar cinquenta, enfiou a mão na gaveta, coçou a ponta da venta e pensou assim de vendeta. Vou ganhar esses cinquenta e acabar com esse xereta. Aí o dinheiro casaram, Mané abriu a barguia, o copo no chão mutaram, todo mundo olhava e ria, alguns não acreditavam no que ali acontecia. Ele começou a mijadeira, fez xixi em todo bar, parecia até brincadeira, no copo não conseguia acertar. Mijou os pés da cadeira dos freguês daquele lugar, a mijada durou minuto inteiro, parecia até um riacho, que meu primo e companheiro fazia descer de bar a baixo. E Elmo já com a mão do dinheiro, dando risada sem esculacho. Falou então pra Mané, um dinheiro fácil desse jeito, pode me trazer quando quiser, que eu aposto e respeito, mas de ganhar tenho fé, porque tu tá bebo, sujeito. Mané abriu uma risada, o dono do bairro estranhou, porque tanta gargalhada, se o copo não acertou, perdeu cinquenta na parada e liso ainda ficou. Mané começou a falar, pra você perdi cinquenta reais, mas liso não vou ficar, pois com os dez freguês ali de trás daquela mesa acolá, onde tá aquele rapaz, eu apostei com cada um a quantia de cem reais, que mijava no seu bar. E além de não reclamar, você ia rir demais. Com quem devo me casar? Selma já tinha ultrapassado a idade de se casar e a mãe vivia cobrando, que ela tinha que um marido encontrar. Um dia Selma chegou em casa e com a mãe foi se aconselhar. Ô mãe, eu não consigo decidir se caso com advogado, médico ou militar. É claro que é com militar que você deve se casar. Mas mãe, por que tanta certeza? Militar já tá acostumado a obedecer, fazer a cama e cozinhar. modelos e manequins. Três lindas mulheres, enquanto esperava o avião, começaram a conversar, querendo saber de cada um a profissão. Disse a primeira, disse a primeira que foi falar. Eu sou modelo e manequim, e vocês o que são? A segunda também fala com orgulho. Também sou modelo e manequim internacional. Vivo da minha beleza, que espero nunca ter um final. A terceira fala com leveza. Eu sou prostituta internacional. Um silêncio foi formado. A primeira resolveu arriscar e perguntar. Como prostituta, você tem muito dinheiro ganhado? A profissional do sexo respondeu sem se abalar. No começo, sim, mas o mercado tá muito disputado, pois tem muita mulher de modelo e manequim a se disfarçar. Um cearense no deserto. Franciezzo era um cearense que teve uma oportunidade de trabalhar numa empresa no deserto por necessidade. E lá na Arábia Saudita, conheceu pessoas de várias localidades. Um dia, se perdeu com um francês e um italiano no meio do areal. Passaram três dias caminhando, com uma fome e uma sede sem igual. Quando avistaram a camela, esqueceram até que era um animal. E o francês disse, olha que linda. Se fosse Brigitte Bardot, eu dava uma pegadinha. O italiano falou, é muito bela essa regaça. Se fosse Sofia Loren, eu dava uma namoradinha. Aí Franciezzo falou se lamentando. Oxente, rapaz, pois se ela fosse um pouquinho mais baixinha, eu já tava, era me casando. Legal, né? Gostou? Se divertiu, curtiu? Então, por gentileza, se você está no canal do YouTube, se você também não está no canal do YouTube, vai no canal do YouTube, se inscreve no nosso canal, Tonho dos Couros no YouTube, se inscreve agora, deixa o seu like, ativa o sininho, deixa o seu comentário, que é importante demais para que a gente possa crescer e mandar muito mais 12 melhores poesias de cordão engraçadas para você, tá certo? Esse foi só o volume 8, tem muito mais por aí. Se você está ouvindo no seu aplicativo de áudio favorito, também se inscreva, se inscreva agora, não deixe de se inscrever no Tonho dos Couros Podcast, não é Tonho? É Tonho dos Couros Podcast, meu compadre, podcast isso. Esse foi só o volume 8, a gente tem muito mais semana que vem para você, não deixa de ouvir não, tamo junto para fazer você sorrir, seja feliz logo!